A Rádio Onda Oeste FM apresenta dos dias dezessete a vinte e seis de dezembro, Estúdio ao vivo, na Praça Padre Alberico, oferecimento. A Izemodas, onde o Black Friday é constante. A loja Pag Vinte e Cinco é a loja que tem o que você procura para presentear neste fim de ano. Loja Rose Fashion, camisas masculinas a partir de vinte e cinco reais. Doutor Atende, atendimento médico para todos. Guiana Móveis Planejados, planejando qualidade. Momento foto e vídeo. Fotos, vídeos para casamentos. Hashtag Estúdio ao vivo. Oferecimento. Glamour acessórios em filme. A Praça Padre Alberico. Sua festa não pode faltar bebidas. Deixa com a gás costa. Chá em sorvete e açaí na chapa. Toque final. A loja sensação. Com bom gosto, com toque feminino. Perfumaria dela e dele. Duas rodas, a melhor revisão para sua moto. Nativa Perfumaria, o que você precisa para presentear nos seus momentos mais incríveis, a Nativa tem. Mande seu recado no estúdio ao vivo da Onda Oeste neste Natal. Hashtag vem com a gente.